007 ao vivo A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Vista sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é mais raparinha Você vai ser a mulher da minha vida O copo vazio A toalha molhada que deixou na minha cama Quando você parte A foto na parede Só me faz lembrar Quando foi meu presente Agora é o passado que eu tento superar Vou jogar tudo fora Tudo que deixou não quero ver nada Feito viciada me deixou em abstinência Quando vou embora Vou jogar tudo fora Tudo que deixou não quero ver nada Feito viciada me deixou em abstinência Quando vou embora A foto na parede Só me faz lembrar A foto na parede Só me faz lembrar Quando vou embora Quando vou embora Tudo que deixou não quero ver nada Feito viciada me deixou em abstinência Quando vou embora Quando vou embora Quando vou embora Quando vou embora Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Dê-lhe de novo Dê-te bello Dê-te bello Alô, 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 alô Ruma que é? Banda Gamer Gamer Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Eu tive um amor Pois amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor e hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Foi rico de amor Vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido A vida aí ela já tá falando Que tá com saudade, está me procurando Daqui a pouco ela já tá falando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e um pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Eu vou embora dessa casa E do teu amor Mas pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Com seu pão Com seu pão em sua casa Foi que eu fiquei Consente Era uma tarde tão triste Quando ele partiu Na curva daquela estrada Ele então sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer E te enganou E te enganou Quando dizia Que sou sua mulher Fazia um dia com medo Quando ele chegou Eu sei vai doer muito mais em mim Sua falta vou sentir Mas vai ser melhor assim Eu sei que vou sofrer demais Eu sei que vou sofrer demais Mas vou superar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Que me calenta, amor Vou dar um ponto final Vai ser o melhor pra nós dois Melhor agora Ter o fim Good bye para sempre Eu sei que vou superar Eu sei que vou superar Um outro amor eu vou encontrar To love to come along Vou escrever uma nova história Se você adorar Yeah! I'll be standing there by you Você é um barro chato Eita! DJ Belo Eu sei que vou sofrer demais Mas vou superar Não vou mais chorar Keep me coming back for more Vou dar um ponto final Vai ser o melhor pra nós dois Melhor agora ser o fim Goodbye para sempre Vou dar um ponto final Vai ser o melhor pra nós dois Melhor agora ter o fim Goodbye para sempre Vou dar um ponto final Dez e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum O áudio eu ouvi de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizem que também Que não senti saudade Clara com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Como é que é? Banda K&E Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum Onde eu ouvi de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizem que também Que não senti saudade Clara com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei você até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já salvei você até pode excluir O áudio eu já salvei você até hoje O áudio eu já salvei você até hoje André 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 Eu sei que você tava me traindo com outra mulher André André Achei que era a Maria e me traia com o José André André E sei que você tava me traindo com outra mulher André, André Achei que era Maria e me traia com Jesus André André A mais romântica do Brasil Banda 007 ao vivo Banda 007 Amiga, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos cantos, escondendo o rosto Aí com uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito E só tem eu, amiga, que estou do teu lado Não chore mais, amiga, tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Ai, me chifra logo, nego Deixa de chorar Se pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia, isso e muito mais Porque tu não está louca, louca, louca Banda 007 Cometa pra mim que pelo menos tem Que vai se esforçar e ver se não inventa Você vale muito mais Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boa De fatorezinhos que tanto pensava Talvez não existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam São amores Amores que marcam Amores que ferem Amores que doem É Tati Dinger Amores que doem Amores que doem Mas a máscara caiu Eu descobri tudo E você me traiu Você me traiu Não, não foi amor Não foi amor Quem amar não trai Sai da minha frente por favor Não foi amor Não foi amor Se depender de mim A nossa história acabou E na frente do padre Você me jurou Fidelidade Ser fiel Até que a morte nos separe Mas a máscara caiu Mas a máscara caiu Não foi amor Não foi amor Não foi amor Não foi amor Se depender de mim A nossa história acabou Vamos aqui a banda Banda Quebê O dia O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou amor Em meus cabelos Olhei Em meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mente Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Se o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eu me sonhir e peguei por noaler Eu esqueci chorando a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mãe na porta Eu quero mijar em sua mãe na porta Eu deixei chorando o olhar na porta Tu gemendo com olhos manhosos Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na cara Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor Não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olhos bandidos Dizendo não para, não para Tu gemendo com olhos manhosos Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti, deixar louca De beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na cara Balançinha, simplesmente romântica De beijar sua boca e chamar de cabelo, é tapão na cara Perdoa-se, estou te matando do amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante, sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade, morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias que te são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal No outono é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal Global Um Um Alô Senhor Simplesmente romântico Oh, Baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar bandido E o fio para na faixa que voltou com seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sobe Encontre ele com outra Que você se arrependa amargamente E que sinta muita, muita, muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Só tô te desejando Manda 007 Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí coçando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ao vivo pra tocar no seu coração Banda 007 Banda 007 Eu mando logo a localização 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 Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a localização E ela roda a localização E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa balada Ao vivo é mais gostoso, bebê Banda 007 Banda 007 Eu sou seu esquema preferido Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela Tatuagem Conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou com a polícia Manda 007 Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar A moto amarela Amarela Tatuagem Conheci de longe Letícia 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 07 Levantadinho Me chama Mais Mais Um idiota que Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completo o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar muito amado e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completo o alvo da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ao vivo pra chorar seu coração Fica a mais romântica do Brasil BITIELLO Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos, contatinho me chama Mais um idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completo o alvo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completo o alvo da minha vida É ganhar na loteria Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa sempre visada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva da minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se tu as facas se escasse Procurando o corte São dois corações Que no meu papinho Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amor Gostou Gostou A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O insuperável O insuperável que tu não quer superar O problema em mim é que tu não quer resolver Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amor Gostou Gostou Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amor Gostou Ao vivo Bebê Me manda 007 007 Mais romântico Que muda ao vivo Eu já tinha Terminado Quando o seu olhar Tocou o meu Eu já tinha Separado Quando a gente se preencheu E amigo africante Sou meu ombro amante Confidencial Em off total Química gigante Meu melhor instante Cheiro natural Meu novo normal Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição E os brindes não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição Meu coração já tava solteiro Livre sem aliança na mão Não foi traição E os brindes não são verdadeiros Só a parte da nossa paixão Não foi traição Não foi traição Sabe o protetor dos namorados Vosso bem Livrai-nos dos brindes Ameu De amigo africante, de belo amante, confidencial Em oficina, de muita gente, meu melhor instante Cheiro natural, meu novo normal Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os pentes não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Meu coração já tava solteiro, livre sem aliança na mão Não foi traição, não, não foi traição E os pentes não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão Não foi traição, não, não foi traição Você só me procura quando tá carente Só me liga quando seu boy não atende Com vontade, vontade de ir Qual o problema que seu atual não pode resumir Será que a cama é beijo, um abraço? Ou desabar porque ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super ex, super ex, super ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez Seu super ex, super ex, super ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Seu super ex, super ex, super ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez Seu super ex, super ex, super ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Será que a cama é beijo, um abraço? Ou desabar porque ele não quis saber? E agora quem poderá te defender? O seu super ex, super ex, super ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez Seu super ex, super ex, super ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Seu super ex, super ex, super ex Que chega voando e resolve todos os problemas de vez Seu super ex, super ex, super ex Já perdi a conta de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Cabelo cresceu? Não perca tempo Venha renovar seu visual aqui Barbearia do Belo Mox modernos, elaborados de acordo ao seu gosto A barbearia que está conquistando muita gente Com profissionais qualificados e atendimento de primeira qualidade Barbearia do Belo Satisfação e garantia Fazemos procedimentos como corte e degradê Corte social, barba e sobrancelha E estamos com preços promocionais Não perca tempo Venha dar um tapa no seu visual Barbearia do Belo Agradecemos você pela preferência Faça-nos uma visita E estamos esperando por você Barbearia 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 Barbearia